bora, bora noiva, vamos fazer uma noiva de resposta, ela vai casar, epa, cuidado como está, tem uma 09 na segunda semana, ó isso, Aqui vem o bairro. Vamos fazer aqui umas tartas. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos lá. E aí, milhão, bora você voltar. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo pagar dinheiro. Vamo tocar. Ah, tá zero. Zero, zero. Ah, a gente tem zero e zero. A gente tem zero. Uh, hold on. Um... Uh... Uh... Uh, וה. Vamos lá, vamos lá. Aqui, junto com a salvação. A gente vai buscar o salto de mim. Pode fazer com isso. É um gatinho, aqui. Tem um gatinho. Agora você vai criar minha espelha também. Tá bem? eu vou pegar o quebrar o quebrar o quebrar o quebrar o quebrar o quebrar O diamante Um, um, um Um diamante lindo Um, um, um diamante Um, um Um, um diamante Um! Alguém! Desculpe! Abri! Um chão no casal! Um chão! Um chão no chão! Um chão no chão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.